Babados e Boatos A casa é sua, a casa é sua, no ITVC Muito que bem, boa tarde minha amiga Mari Boa tarde amiga, boa tarde a todos os nossos telespectadores que acompanham A Casa é Sua de sempre Hoje você está toda felizinha, toda menininha Eu posso saber a razão disso? Então, hoje é um dia muito especial, na verdade é babado mesmo que eu trouxe, não é nem boato É o babado, é babadeira Nosso Babados e Boatos hoje eu trouxe sobre a Roda Gigante Hoje está diferente o nosso babado Está bem diferenciado, na verdade está vivido o nosso babado Hoje não é nem o famoso, bom tem sim, o famoso Mari Verdun, que é uma famosa aqui em Três Lagos Que foi passear na Roda Gigante Aliás Mari, você foi, muitos Três Lagos também aproveitaram o fim de semana para conhecer a Roda Gigante Quem não foi ainda vai acompanhar esse conteúdo que Mari Verdun preparou para a gente Com certeza vai ficar com a curiosidade aguçadíssima e vai querer ir Mas o mais legal Mari, é que você foi a convite da própria equipe do Shopping Três Lagos Porque foi uma inauguração, foi uma pré-inauguração, antes que abrisse para o público Algumas pessoas aqui de Três Lagos, digital influencers, a Mari como digital influencer e membro de imprensa Foi convidada e foi acompanhar com exclusividade Antes de qualquer pessoa sentar, Mari Verdun aceitou Isso mesmo, Tati, foi bom você falar que eu quero até agradecer aqui ao Junior Mor, ele que é representante lá do Shopping Ele que nos recebeu, né, recebeu a mim e a todos os digitais influencers que estavam por lá Estou muito grata, grata também ao grupo que me deu essa oportunidade Foi muito bacana Eu, Mari, nunca tinha ido numa Roda Gigante tão alta, né, que tem aquela visão maravilhosa Tem a visão do Shopping, como eu fui no final da tarde, tem o entardecer, né, o nosso pôr do sol lindo, maravilhoso E também fui na companhia de Leandro Elias, né, ele também foi fazer conteúdos para a Soul 7 Que também estava por lá Aliás, muita gente não o conhece, porque o Leandro Elias, ele fica nos bastidores do Arroba Soul 7 Que é o Instagram aqui do Grupo RCN, né, ele é o nosso social media Bom, chega de conversa, vamos acompanhar o que você preparou? Vamos, então bora Com muito carinho Roda o VT Olá, Tati, olá pessoal da Casa é Sua Bom, estou saindo aqui da TVC e indo direto para o Shopping Sabe por quê? Estou indo lá conhecer de primeira mão a nossa Roda Gigante Isso mesmo, recebi um convite super especial lá do Shopping para visitar a Roda Gigante de primeira mão Então, bora comigo? Vamos lá Bom, e como vocês já podem ver, eu já estou aqui no Shopping Três Lagoas Já estou aqui nessa Roda Gigante Ela que é a Roda Itinerante maior da América Latina Isso mesmo, gente Com 32 metros de altura e 24 cabines para você sentar, tirar várias fotos que igual estamos aqui no Pôr do Sol E se divertir com a família ou com os amigos Então bora, vem comigo que eu vou apresentar tudo nos mínimos detalhes para vocês que acompanham com a Casa é Sua Bom, gente, já estou aqui já na cabine, eu juntamente com o Leandro, ele é meu companheiro hoje, né? E eu estou aqui para mostrar para vocês como que é lindo Calma, gente, eu sei que vocês têm entendido, né? Mas calma, agora é tudo certo Gente, e esse Pôr do Sol aqui, hein? Olha isso, Tati, olha isso, galera da Casa é Sua Muito lindo, gente, muito lindo Gente, não percam essa oportunidade É um passeio que vale super a pena para você vir com a família, com os amigos Eu já estou aqui em cima Olha só essa vista aqui do Shopping Olha só, gente E esse Pôr do Sol aqui, hein? Me fala Gente, vem com a família? Tudo muito tranquilo aqui Uma delícia Eu daria umas 10 voltas Bom, Tati, eu fico por aqui Depois dessa volta Olha só esse espetáculo de Pôr do Sol E já convido aqui a todos os nossos telespectadores A vir com a família Vim com os amigos Prestigiar o Parque do Vitinho Que está aqui no Shopping Como eu falei para vocês, não tem só a roda gigante Tem aqui também, ó Tromba, tromba Tem aqui também pula, pula para a criançada Então venham conferir Venham com a família Que vocês vão adorar Um beijo e até mais Que lindas imagens Adorei Eu também, amiga Super adorei É até estranho Quando a gente vê A gente vai para um evento É um evento, né? A gente está tanto tempo em casa Está tanto tempo sem sair E isso é uma oportunidade Não só para o Shopping Mas para todo o Três Lagoense Que vai prestigiar Que vai levar a família Que vai levar os amigos A gente sabe que Nós sabemos que ainda estamos em pandemia Mas com todos os cuidados A gente está tendo muitas vacinas Indo de máscara o tempo todo Sabendo onde relato A mão Levando o alquinho no bolso Então eu acho que dá para aproveitar Sim um pouquinho E foi muito bacana Muito bacana E inclusive A gente, claro que A protagonista desse material Foi a roda gigante Mas como você falou Outros brinquedos estão lá no parque E o fato de ter um parque instalado No pátio do nosso Shopping Representa muito isso, né Mari? Representa uma retomada da economia Sim As pessoas que estão agora Com mais segurança Saindo de casa Há um ano atrás Um pouco mais de um ano atrás O Shopping Por vezes as lojas fechadas Somente praça de alimentação E aí todo esse Claro, pandemia não acabou Mas a gente vai vendo O que você falou A vacina chegando pra mais gente As pessoas continuando de máscara De álcool em gel Higiene nas mãos Inclusive O pessoal na cabine Entre É que você foi a primeira a entrar Você não passou por isso Mas eu fui na roda gigante ontem E uma família saiu Eles fazem a higiene Higienização, né? Sim, eles fazem a higienização Espera ali Uma coisa de quase um minuto Pra poder o álcool Se absorvido, né? Nos materiais Aí que a família vai entrar Porque é uma cabine Completamente fechada Fechada E muitas pessoas Ainda se mantém de máscara Do lado de dentro Da cabine Como você se manteve Nas imagens que a gente viu É um momento de transição Que a gente tá passando, né? E a roda gigante É um entretenimento Uma diversão Mas pano de fundo Pra mostrar Que a economia tá voltando Que com mais segurança A gente vai voltando a sair A se divertir A ter momentos de lazer Mas momentos de lazer Com responsabilidade Exatamente, Miguel É bom você falar Com responsabilidade Porque a gente É igual a gente tá aqui falando A pandemia não acabou E a gente sabe Que vai demorar um tempinho Ainda pra acabar A gente tá tendo Nós estamos com a vacina aí Mas não só pela pandemia também A gente sabe que existe Várias outras doenças Que se a gente Tomar todos os cuidados Passar álcool certinho A gente previne aí Não só o Covid Mas muitas outras doenças Maravilha E é Ai gente Falando da roda gigante Que é o ícone Do parque É igual eu falei Muita gente tem medo de altura A vertigem vem Exatamente Tem medo de altura Criançada às vezes Não tem coragem de ir Apesar de ser muito tranquilo Pra você que também foi Mas temos lá também O Tromba Tromba Que é um brinquedo maravilhoso Eu super sou fã Temos também A alimentação Temos brinquedos As bolas Que também tá aparecendo Lá bem na frente Da roda gigante Então leva a criançada Verdade Porque tem aquele clima de par Que é gostoso Bom demais Mari obrigada Te espero na quarta-feira Com o Mari Help E o Help dessa semana É atendendo A um pedido De uma mãe desesperada Pois é Eu espero aí Estar ajudando todas Exatamente Atenção às mamães de plantão Tchau 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 Tchau